Queria acabar com Gustavo, porém notou que não estava com a razão, admite Adolfo para a ideia. Rosana não quer que ninguém saiba que ela aceitou sair candidata. Os retratos sobre Gustavo e que Cecília recebeu são observadas por Adolfo. Ao lado das irmãs, as crianças seguem para passear em um parque de diversões. Um rival foi até uma das fazendas da Rei Café, fica sabendo Gustavo e se revolta ao retornar para a empresa. Foi com a ideia que se encontrou no passado, admite Ribeiro para Peixoto. Queria acabar com Gustavo. Queima! Olha com quem eu estou. Tá me dando carona hoje né Lolo? Uhum. Não posso ir dirigindo, Lolo tu vai dirigindo para mim. Eu não. Uau! Uau! Tchau.